vídeo aí de Airsoft, mais um vídeo sendo patrocinado por iFeverhot primeiro link da descrição, amostra grátis, você que tá libido meio baixo aí, você que tá acordando bem disposto, não é só libido, disposição também já acorda, faça o seu pré-treinozinho, sua motivação diária, não adianta nada você usar isso, o Red Bull, tomar energético, tomar aquilo, se você não acordar todos os dias com a mente aberta pra meter macho, e hoje vai ser mais um vídeozinho patrocinado vai ser um circuito como a gente sempre faz, a gente sempre tá fazendo aí nos vídeos, acompanha o canal como sempre, mais uma vez todos aí, com o teste de Covid, eu fiz meu teste ele é negativo, vou fazer com mais frequência, pra mostrar pra vocês que a gente tá fazendo o teste, tá, todos imunes, como que vai ser, vai sair de lá do canto um, pega um, pega dois, pega três, pega o quarto que tá ali, e tem que jogar pra lá, e eu vou ficar aqui do canto aqui do meio, aqui tá bom né, ó, daqui ó, daqui ó, daqui ó acho que vai de cima lá, se vai ficar então queria agradecer Mab, também que forneceu pra gente Airsoft, forneceu Airsoft não, já tinha Airsoft forneceu os equipamentos aí, você que curte, ó, a mira também tá desmuniciada, protegida e meu dedo tá aqui, tá tranquilo, ó e ainda tá no safe, ó, ó, então é o seguinte, primeiro link da descrição Airsoft, segundo link da descrição Mab, forneceu pra gente as bolinhas, nossa, não sei se aqui deixa menos barulhento, vamos ver vou testar hoje, e vou testar minha mira também, primeiro colocado no tempo, o menor tempo vai ganhar 600 reais, segundo 300, terceiro 100 reais, tá bom tá, mas aí divide, pô, tem três, é, três pessoas, né nossa ajudante aí, o Esther, tá com a gente aí, tá com a Yara, também tá com a gente e Larissa, é, nossa TikToker aí, tá assumindo uma grande responsabilidade agora projetos, acompanha o Instagram dela, são, coloca o Instagram, tem que colocar uma missão na vida dela hoje né, então, tudo tem um começo, tudo tem evolução, o que tá com o tempo, ó vai ter cinco meses, ó no começo ele, velho, não queria, né mas nem era pra mim, nem tá aqui, né mas agora tá... tá curtindo? não, mas vamos adequar isso aí, então, ela trabalhava no nosso açaí nosso açaí, pelo Covid, a gente deu uma segurada a gente vai investir em outros conteúdos aí, a quadra é um dos conteúdos e vai vir novidades aí então, entendeu como que é? é claro a capacete pra pôr no olho, proteja a lata cadê a capacete? ela tá na mira, pôr ela tá na mira, pôr dois três quantos minutos? 15 segundos meu é mais ou menos isso então esse foi o teste o teste não tá indo direito, galera então acompanha esse nome já foi, já peraí, quantos minutos eu fui? o que você acha esse teste? mano, ainda bem que eu tô de calça você é louco tá desviando, tá dando sorte a bolinha tá desviando o vento, tem que ser a bolinha mais pesada se tomou algum? tomei tomou bem na bundinha aqui, ó mas não vou ser a bunda branca um dois três tá muito longe, ela tá desviando não, falta um desviando o vento, não tá pegando nenhuma ó, 21 e 52 Jaine vai participar agora pode ser sem piseira não, vai tomar pode pegar o olho será que é o vento mesmo, pai? eu sei que tá ruim vou pegar a bolinha mais pesada vamos lá vai um três, tá um dois tô errando tudo vai, 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 vai passada, guarda, passa e ela para a outra 15 segundos e 19 olha aí até o bolinho ai, caralho, olha isso as moé estão muito mal acostumadas mil reais, galera brincadeira legal já dando quem entra aqui não perde logo ao começo nós vamos reformar essa quadra, hein vai vir conteúdo de futebol aí vai, 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 vai todo mundo, é mil real, fio vai, 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 vai mil real, mano, na época que eu não tinha nada, mil real você é louco é tirasoft, paintball, brincadeira, conteúdo, divulgação, marcha nos trancos atirar, viu tá bom, você fala bandeira branca bandeira branca, não dá nem tempo de falar escutou, né cuidado vocês estão vendo aí, vou comentar se eu parar de correr e continuar atirando massacre ele um dois três 14,90 não passou, mas passou a outra, tá ó, tudo é 14,90 e não queria ir nossa senhora nossa senhora só porque essas cintas conta a sua conta ai quantos? 100 mil? e a outra fica com medo não pô, não dói não não dói dói é pouco cabeça nossa ela tá saindo de, algumas tá saindo desviada o vento ela tá saindo meio pfff tô do carai, meu irmão dois pau, dois pau e meio a gente vai ter que investir em outra tá pregui, você é louco vai matar alguém três vai, tomou vai, tomou vai passar o terceiro agora, hein ai vai, tomou o primeiro ai já perdi tudo puta que pariu, véi vai, toma, essa porra que tá doendo pra caralho bota o pi bota o pi bota o pi ai lembrando que é milzão investido ai milzão pai, milzão pau, pau, pau quem ganha mil real vai covar um tigre é cara mil real pai que grava pai três leva de todos leva de todos leva de todos porra vai 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 16 monto 42 vai Ada, participa participe volta vai ai que gracinha cara vai 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 Ai que bonitinho Calvou abatido Para da merda Preta seu casaco, se não preta Tira a roupa É o que? Tira a roupa É isso Hoje ela faz um togurito Que maria Bora Calma ai Só do 3, tá? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora ganhou porra Mentira Meti o dedo Falar que vai dó 13,44 Nada Tinha um fuzil Nada Vai ganhar 500 reais 600 reais Caralho 600 reais em um togurito Caralho 1, 2, 3 1, 2, 3 Errei Errei Vai princesa Vai princesa Rápido Vai princesa Vai princesa Vai princesa Vai princesa Vai princesa Caralho Caralho Ela ramelou ali ó Ela ramelou bem por aqui Mas tava boa De um pro outro ela deu dor Tá bom ó 300 reais cada bolinha Quem quer dar 300 reais eu deixo 300 reais? Paga 300 reais pra mim Eu deixo ser alvo Ser alvo? Ser alvo Ser alvo Dá 300 reais pra ele Por bolinha Eu tô dando a possibilidade Eu tô dando a possibilidade de ganhar mil reais Tô aí ó Tô dando a possibilidade de ganhar mil reais Pô Mil reais na conta Na época que eu tava começando Meu real era Eu não fumo mais palco 1, 2, 3 Vai Vai Isso Vai Vai vida Vai vida Vai Vai Joga 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 Faltou, faltou, faltou mais um pouquinho. Segundo tá Larissa e terceiro chapéu. É, Larissa câmera não vale. Ah, mas eu sou segunda. Seu personagem também. Vai, Amanda, vai, Amanda. Olha lá, ó. Ixi, foguetão. Você acha que essas meninas estão chorando demais, pai? Você acha que estão chorando demais? Estão chorando demais, hein? Dois, três, três. Vai, 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 15.64. E o que é fraquejo, pai? Você pega, não pega. Ela fraquejou, ela pode ganhar. Na frente, ela tava boa. Ela chegou, ela me dá pra você, pai. Amanda, você chegou aqui. Finalizando o vídeo pra vocês. Lembrando que primeiro link na descrição é pra você ganhar uma dose. Toma uma agora, pai? Tá doido? Ficada em pitadura pra quê? Não tem nem um macho pra mim? Olha. É, não sei, tu não. A gente vai tomar um desse e vai ter que... Como é, vai tomar o quê? Ele vai tomar um desse e você vai... Ele. O que diabo é... O que diabo é... O que diabo é... O que diabo é... O que é isso aí? Não. Quem vai tomar é ele, só que ele vai ficar... Ah, e você... Eu pego o peito, né? Não, tem que chegar junto. É doido, tem que ficar amanhã, não. Por quê? Ah, não. Por quê? Você viu isso, amigo? Eu tô com um dor tão grande nas costas. Se ele botar pra mim na peruca... Colocar aqui no botão. Se ele botar uma perucazinha e tirar a barra, vai ter a manha. E não olhar pra trás. E não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Aí eu vou, tô da hora. Você pensou em sua cena, Nara? Parece que eu ganhei. Engarguei, mano. Engarguei, pô. Quem foi a terceira colocada? Eeeeee! Tô medindo, Rafael! Vai mais. E aí, eu ganhei lá. 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 Já você viu. Te amo,iv меня. Mas não já me ouvir? Ele é o Tolguro, cara. Ele é o Tolguro, cara. Não, não. Não, não. Ei! Tomou a mochila! Não, não, não. Não, não. Não, não. Foi tiro. Se liga, tio. Você falou que não tomou o coxo. Foi tiro. A Nara ficou com 13 e ficou 44. A Nara chegou dentro de R$ 14,00.